Aparentemente, mas não vai ser tão fácil assim, né? Você vai ver que não é tão fácil assim, porque a nossa mente, ela quer controlar, ela quer entrar ali, não, peraí, ah, pô, você fez um lance maneiro, parecido com o que a gente costuma fazer sempre, vamos por lá, vamos fazer isso. Pronto, já desvirtuou, já entrou no meio da conversa, digamos assim, entre você e a sua música, aí acabou. Ele já entra, vai querer desviar você para frases que você já conhece, aí já perdeu o foco da coisa. Quando acontece isso, você percebe que você está caindo em alguma coisa que você já sabe, pare imediatamente e volte novamente para a gesticulação básica. Se vocês se sentirem empolgados ao longo do exercício, é porque o exercício realmente está fazendo... E aí